Oi gente, eu sou a Pracy, esse aqui é o canal Pracy in Wonderland E é, o inverno tá chegando mesmo Gente, eu tive tanto medo do inverno chegar esse ano que socorro Eu fiquei sofrendo por antecipação, sabe? O verão todo eu só pensava, ai meu Deus, vai ficar frio, vai ficar frio, vai ficar frio Pois bem, como eu disse o ano passado, tá aí pra quem pediu, o frio chegou, enfim Ficar na minha cama E apesar de frio ser tão bom só pra ficar na minha cama Não tem como fugir, a gente tem que viver, não dá pra hibernar durante o inverno Então bora ficar bonita pro inverno? Eu vou te mostrar hoje 7 dicas de batons incríveis que tem tudo a ver com esse inverno de 2017 E só pra lembrar, se você ainda não conhece, conheça tudo para maquiagem.com.br Que você encontra tudo para maquiagem, mas também lentes de contato tipo essas aqui que eu estou usando Apliques de cabelo, alongamento de unhas, alongamento de cílios Muita coisa em pronta entrega e várias coisas muito baratinhas Porque vocês sabem que preço é meu foco, né? É isso aí Então entra lá que vale a pena E claro, já vai deixando seu like pra você não esquecer no final E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Ah, ativa o sininho Então vamos começar por este batom aqui Ele é o Marshmallow da Lime Crime E o centro dele é o True Love Pra você que não gosta de chamar muita atenção Gosta daquele nudezinho básico Esse batom vai bem pra praticamente qualquer situação Então, aposta neles Se você gosta de ousar um pouquinho mais, ter mais cor E gosta dos tons mais escuros Esse aqui é o Transylvania da NYX É um tom de uva muito lindo E ele dá um ar de elegante Aquela coisa de frio, cachecol Aquela coisa toda elegante que falam do frio Que eu acho que não precisava existir Voto em todo mundo de biquíni pra sempre Mas pra você que não tem como fugir do frio Assim como eu, que não posso mudar daqui todo o inverno Esse é uma boa escolha se você vai numa festa Ou qualquer lugar que você queira parecer mais elegante Eu já falei 15 vezes essa palavra Mas é isso aí E pra você chegar arrasando na night Esse aqui é o jeans Também da Lime Crime E ele tem essa coisa mais de cor fria Que tem tudo a ver com o inverno Fora que chama uma atenção pros lábios Porque só dá ele, né gente? Eu amo esse batom E com ele qualquer coisinha que você fizer nos olhos Já dá certo Desde uma super maquiagem Como essa por exemplo Ou só um delineado com rímel Também funciona Então pra night nessas noites frias Pra night nessas noites Repetitiva quase nada Se joga no Jinx Se você é mais adepta do rosa Uma opção é usar um rosa mais queimado Por isso eu tô usando o São Paulo Da NYX Que é um batom coringa também Pro dia ou pra noite E vai com qualquer tipo de roupa Qualquer tipo de make Com ele não tem erro nenhum E pra quem não gosta tanto de ousar Ele é uma escolha perfeita Porque tá lá na área de segurança de toda mulher E se você é adepta de uma cor mais escura A opção Dahlia da Pretty Zombie É incrível pra você Esse tom de vinho Dá uma realçada no look E também dá aquele ar de elegância Que todo mundo fala no inverno Fora que a cobertura desse batom é uma delícia Não craquela de jeito nenhum E todo matezinho do jeito que eu adoro Vocês super vão me ver no Instagram no inverno com este batom Bom, se você curte o rosa Curte o vermelho Curte o queimado E curte uma cor mais fria Nesse inverno você tem que conhecer este aqui Que é o... não sei Gente, ele é da Mori Makeup Eu não sei o nome Tá apagadinho Mas olha, vejam aqui Ele é um rosa queimado Bem forte Ele dá uma puxada pro vinho Mas ele ainda tá na casa do rosa Fora que a cobertura desse Mori Makeup é muito boa Dos batons que eu costumo usar Desse tipo mate Esse é um dos que eu mais gosto sobre a cobertura Então eu super indico essa cor Se você é mais básica Mas hoje você quer uma coisa diferente E se você é uma mulher mais clássica E não abre mão de um vermelho Se joga no vermelho nesse inverno Porque vermelho nunca cai de moda, né gente? E esse tom é maravilhoso Ele é o da Colos O Atraente Eu amo os batons da Colos Acho as cores deles muito incríveis Eu tenho vários dessa marca E é uma marca que eu realmente gosto E uso, né? Eu também sou a louca do batom vermelho Tem fase que eu só fico de batom vermelho Faça chuva, faça sol, faça calor, faça frio E esse tom, ele é mega incrível De verdade, gente Porque também não é todo o tom de vermelho que eu gosto Eu gosto desse levemente fechado Mas ainda assim, aberto Que dá aquela classicalidade Classiquez Classicalização No look Entendeu? Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Clique em gostei se você gostou Se inscreva no canal Me conta qual foi o seu preferido De todos esses que eu mostrei Se você tem algum deles Se você já usa algum deles E se você tem alguma sugestão pra mim Afinal, eu adoro conhecer novidade, né? Ô consumismo! Então é isso, gente Não esquece de me seguir nas redes sociais Se inscreve no canal se ainda não for inscrito E por hoje é só Beijo Tchau